Começa a propor mudanças, né, o Mano? Vendo esse jogo que propõe o Atlético-Guaniense, quer buscar resultado, agora o Inter também quer resultado. Vem pra cima, pode rolar essa bola, o Alemão colocou pelo lado esquerdo, o Pedro Henrique ajeitou, vem, abriu o espaço, pode quem sabe, bateu, é dali, pro gol! Goal! Rede, olha que jogada, primeiro, abertura do Alemão, bota o Pedro Henrique pra jogar, ele vem, puxou pra São Paulo Dudu e bateu com muita qualidade pro fundo do gol. Abra o placar o Internacional, não cede a pressão, não sente o bafo do Dragão e vem pra abrir o placar o Colorado. Inaugurado o placar do Antônio, aciona um balde de água fria pra cima do Dragão. Um belíssimo gol do Pedro Henrique, professor, ela tá lá que é dele, alô grafite, tá aberto o placar e com categoria, viu?